Oi pessoal, eu sou a Iana Lavini, eu estou na Cabelos e Companhia desse mês e como vocês podem perceber, eu estou de visual novo. Quem fez foi o incrível Fernando Torquato, que eu sou fã, e vocês podem acompanhar o passo a passo dentro da revista, com a tendência morena e iluminada. Espero que vocês gostem, beijo!